Parabéns Vamos todos cantar para vocês Parabéns, parabéns, parabéns Como eu lhe disse esta data de hoje Salve, salve o seu aniversário Deus lhe dê muitos anos de vida Para viver mais de um cenário Vossa hoje é feliz, mais feliz Esta data vai deixar saudade Voltaremos para o ano outra vez Desejar-te mais felicidade Parabéns nesta data querida Mais um ano de vida que tens Vamos todos cantar para você Parabéns, parabéns, parabéns Parabéns nesta data querida Mais um ano de vida que tens Vamos todos cantar para você Parabéns, parabéns, parabéns Os anjinhos do céu nesta hora Descerão cada terra porquê Parabéns, 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 parabéns Para soprar as velinhas do bolo E cantar para você Parabéns, parabéns, parabéns Parabéns, 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 parabéns Parabéns, parabéns, parabéns Mais um ano de vida que tens Vamos todos cantar para você Parabéns, parabéns, parabéns Parabéns, parabéns, parabéns Parabéns, parabéns Parabéns, parabéns Parabéns, parabéns, parabéns Parabéns, parabéns Parabéns nesta data querida Mais um ano de vida que tens Vamos todos cantar para você Parabéns, parabéns, parabéns Parabéns, parabéns